Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais informações sobre a PBR nos Estados Unidos competição Unleash the Beast que esse final de semana aconteceu em Manchester no New Hampshire ontem vocês viram aí o vídeo do primeiro round e esse vídeo aqui vai falar sobre o segundo round e o Championship, é a rodada dos campeões aí que Pacheco, ele que fez uma montaria de 88 pontos em cima do Chop Chop e dividiu aí a vitória no segundo round junto com o Cooper Davis dois campeões mundiais aí dando show pra vocês de montarias em touros e nos Estados Unidos nós chamamos de Championship Sunday e o que tem de tão especial é que tem rodada dos campeões bom, geralmente o primeiro cowboy que vai montar o seu touro na rodada dos campeões do Championship Round, eles não conseguem fazer aí os oito segundos, completar os oito segundos por quê? porque é o touro que sobrou, o que nenhum outro cowboy quis então é o touro que sobra e geralmente os cowboys que pegam esses touros não fazem montarias e é claro, se os cowboys preferem outros touros é por pontuação, por dificuldade, enfim mas dessa vez aconteceu diferente Marcelo Procopio Pereira, o Carreirinha, pegou o touro Undertaker e conseguiu fazer uma pontuação excelente de 88 pontos e 25 ótimo pra ele e depois dele veio o Casey Roberts que não conseguiu aí completar os oito segundos em cima do seu touro foi então a vez do Dalton Castle que pegou o touro Legend e fez 90 pontos e meio e são as montarias do Carreirinha e do Dalton Castle que a gente vê na sequência How about this? It's Pereira who buries the bull The Undertaker is conquered Marcello making it happen 88 and a quarter This is good stuff, dude That's why you don't read in too much into what you're left with You take them for what they are Really a good job here Never gave up on his ride Undertaker has a good day Out of few Round to the right 88 and a quarter That's how you want to start it off He says, line up, Flint Yeah, for the moment He moves into the number one position So everybody's got to do something If they want to pop Pereira Off the top spot Legend's thrown out lately Oh, the clock shows eight So even though Legend threw in a number of twists and turns It looks like this crowd is going to be treated to a second score of the championship round This is as good as it gets right here If that doesn't fire you up to watch that Not only look, we all talked about the ability that Dalton Castle has But the guts that he's got to go along with it Is what makes him a special type of bull rider This bull's throwing everything at him Look, 90 and a half And this bull never even turns back You know what I mean? So that bull did a lot in eight seconds And Castle just The determination and the guts that it took Not to touch that bull with his free hand That's awesome stuff Let's send it to Kate Se a maré tava boa pros cowboys Não parou por aí O próximo da lista foi o Rafael José de Brito E ele que pegou um touro chamado Bull named Sue Que traduzindo é Touro chamado Sue Não é que o touro chama Sue Só Sue O nome dele completo é Um touro chamado Sue Bom É isso aí, né? Os nomes dos touros nos Estados Unidos São muito engraçados Eu morro de rir com eles Mas Bom pro Rafael Que pegou esse touro Fez 90 pontos E aí ele saiu Aí Da quinta colocação do ranking mundial Pra quarta colocação E é um dos candidatos A Rookie of the Year Pra 2023 E aí tiveram mais cowboys Nessa lista de montarias de sucesso Que foram Eduardo Aparecido Que já dividiu aí A primeira colocação No primeiro round Lá com o Andrew Alvedres Daí nós tivemos também O Mason Taylor E outra montaria de sucesso Do Kaique Pacheco Então esses três cowboys Eles tinham duas montarias de sucesso Cada um Aí veio o Jesse Patrick Que já tinha duas montarias de sucesso Uma do primeiro round E uma do segundo round E teve a possibilidade de montar O Mr. Scavador E ele conseguiu aí Completar os oito segundos E foi o primeiro cowboy A fazer três montarias de sucesso Nesse evento Lá em Manchester Em New Hampshire E conseguiu então aí A liderança do round Até então Então as montarias Do Rafael José de Brito Já Rafael José de Brito E também do Jesse Patrick Que a gente vê aqui na sequência Written 4 of 5 To start this season Right again Justin McBride Did a great job Immediately To pull himself Out of the well And stay alive And now He will be rewarded There's some good bull riding Going on this afternoon Yeah How about 90 points On that one Nice Well And just like you said Craig Too far to the inside Right there Around the corner Doesn't panic Loosens up a little bit And then just finishes Really strong Already noted The score And that 90 Good enough To move De Brito Into second Behind Dalton Castle A lot of ability Just got to put it to use Chalk up another one Seven qualified rides We've got a new leader Dalton Castle Is supplanted And Jesse Petri Has put himself In the position For the win 89 and a quarter Good stuff By Petri too And look This was never Easy for him It's the championship round Though It's not supposed to be But he kept fighting Every single jump To get back in the middle To stay in the middle Really good job Petri becomes the first rider Three for three Celebrating with the crowd There he is All smiles We'll see if it stays that way About ten minutes from now Bom Restaram Three cowboys To make As suas montarias And these three Cowboys Todos eles Tinham Two Montarias De sucesso Já no Primeiro E no Segundo Round Uma Em cada Uma Deles E aí Quem são eles O Cooper Davis O Marcus Mast E o Andrew Alvidris Porém Só um Deles Conseguiu Controlar O toro E fazer Os oito Segundos Em cima Dele Quem foi O nosso Cowboy Querido Andrew Alvidris A gente Não esconde Aqui Que a gente É super Fã Do Andrew Como eu falei No vídeo Anterior Ele deu Uma entrevista Super legal Para a gente Ele está Sempre sorrindo Ele está Sempre bem Disposto É um Cowboy Super Dedicado E a gente Tem visto O progresso Dele Então foi Ótimo Ele que Pegou O toro Yellowknife Fez 91 E 75 E ganhou Aí a sua Primeira Vez Na PBR Unleash The Beast O primeiro Evento Que ele Ganha Então a gente Está super Feliz Pelo Andrew Parabéns Meu querido Você merece Todo esse sucesso A gente vai Dar uma olhadinha Na montaria Aqui Mas lembrando Para vocês Que semana Que vem O próximo Evento É em Albany Que é Capital De Nova York E aí Lá em Janeiro Na primeira Semana De janeiro Estaremos Ao vivo Direto Das arenas Do Madison Square Garden Em Nova York Minha cidade Querida Trazendo todas As informações Exclusivas Para vocês Se vocês Ainda não Se inscreveram No canal Se inscreve Ative o sininho Que toda vez Que a gente Colocar um vídeo Novo Você vai Ficar sabendo Aproveita Também Corre lá No nosso Instagram Cowboys Underline By Underline Mabel Mas Chega de papo Vamos dar uma olhadinha Nessa montaria Gloriosa Do Andrew Alvidres Vejo vocês Na próxima Semana Andrew Alvidres Is able to cut Through Yellowknife's game We're gonna see Alvidres move to the top He needs 87 and a quarter And compliments a Yellowknife It's gonna be above that Now this should be big Andrew just continues to impress How about 91 and three quarters Hey worth every bit of it Because Andrew doesn't just ride this bull He dominates this bull And you can tell it Because the bull stomps on him After the whistle That's because Andrew lets up Just a little bit When the whistle goes off Because that was a real fight And the bull That was the only time The bull was able to take Any control there Great job By Andrew Alvidres Andrew Alvidres Since he debuted In Little Rock in 2020 Has said Try is everything You know it Legenda Adriana Zanotto